Não vai, não vai, e tem algo dizendo, vai, eu te amo, vai, eu te escolhi, vai, eu te chamei Vem a coragem, vem Pega a frente, dá no seu lado, irmão Pega a frente, dá no seu lado, por favor Não vai, não vai, não vai, eu te amo, não vai, eu te amo A marca de Jesus existia em você, o que você fez não deixou de fazer Venha por favor, ô meu, vai embora, x, ô meu, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer liberar a tua vida O que você possui, o que você fez não deixou de fazer O que você fez não deixou de fazer Cinquenta horas, e tem mais de cinquenta e duas Me ajuda em ganhar no ar, tem gente que não dá glória, porque não sabe o valor do mal O Senhor não faz festa quando alguém é curado, o Senhor não faz festa quando alguém é mortizado E que você fez não deixou de fazer O Senhor não faz festa quando alguém é morto, o Senhor não faz festa quando alguém é morto moço, essa moça mesmo que tem entregado a sua vida para ti nesse momento, reconhecendo as suas fraquezas, as suas fragilidades eu te peço agora Senhor em nome de Jesus, que o sangue vertido na cruz do Carvalho vertou em todos os seus pecados Senhor, não importa qual seja agora seja purificada a sua vida, que aquele sangue vertido na cruz do Carvalho Senhor, não estoura essa pessoa, essa nova criatura que a partir de hoje, eu não entendo uma nova história, uma nova vida uma vida de bota da merda de prosperidade, um casamento de alegria, uma coisa abençoada uma família abençoada ou antes que chegassem de lançar o seu braço de esquecimento e que ninguém mais possa prejudicar a bondade e os pecados e que o seu nome Deus tenha escrito o livro da vida e que quando soar a última promessa, Senhor, que essas mulheres possam estar preparadas para morar contigo, Deus do céu e que eu te peço, Senhor, o nome de Jesus Aleluia Ele vai te chamar assim como me diga em nome de Jesus em nome de Jesus eu sou livre em nome de Jesus eu sou travado em nome de Jesus eu sou perdoado Aleluia quem pode aplaudir ao Senhor a palma ao Senhor Amém? Vocês estão de parabéns a bênção de Deus estará te guiando e te abençoando todos os dias Aleluia